Música O penúltimo dia do festival de inverno da UFPR foi recheado de atrações. A fila harmônica Orquestra Show mal tinha saído do palco e ao meio dia já estava de volta. Dessa vez, para apresentar os resultados das oficinas conduzidas pelo grande percursionista de Curitiba, Vina Lacerda. Música Nunca tinha trabalhado com o grupo, para mim foi um privilégio, foi muito enriquecedor, agradeço demais toda a organização da UFPR, toda a organização da fila harmônica. Poder trabalhar com o grupo dentro de um projeto que já está muito forte, que já está consolidado aqui, que é a fila harmônica com a orquestra e com a banda. Por intermédio do Cainã, foi realmente fantástico. E essa semana a gente foi se soltando, né? O primeiro dia foi aquele dia mais tenso, a gente não se conhecia ainda. No segundo você vai se soltando, fazendo amizades e a coisa se amplia. E, enfim, foi uma alegria muito grande. Espero poder ter contribuído aí com a formação dos alunos da orquestra. Na parte da tarde, o Armazém Macedo foi a casa para a roda de conversas, conexões, caiçaras. Aqui, as potencialidades do litoral paranaense ligadas ao turismo em diferentes frentes são postas em debate. Tudo em prol do desenvolvimento e da geração de valor em toda a cadeia produtiva. O produtor precisa ter a consciência do valor que ele tem com esse produto, com essa produção dele, com o conhecimento dele, que é fundamental para ele trazer mais renda, para fazer a retenção da população aqui na região, para os jovens, para as mulheres. Então, a gente trabalha também as comunidades tradicionais que estão presentes aqui hoje, assentamentos. Enquanto isso, na Ademadã, a oficina de compostagem e lixo zero tirava todas as dúvidas sobre a correta destinação de resíduos. E ninguém melhor do que a Iracema para esclarecer em detalhes esses caminhos para a sustentabilidade. O consumo consciente. O que eu consigo recusar? Vamos dar um exemplo de plástico de uso único. que a gente consegue recusar, levando uma garrafinha, não usando canudos, levando nossa sacolinha retornável para não utilizar sacolinha plástica. O conceito do lixo zero é basicamente isso, encaminhar corretamente cada resíduo, cada um para a compostagem, para a reciclagem, para a indústria. E como sempre, ao anoitecer, as apresentações artísticas tomavam forma. O Teatro Municipal teve o privilégio de acompanhar a pré-estreia de Ponto Vermelho, da téssera Companhia de Dança da UFPR, que com a presença de 20 bailarinos no palco, trouxe a intensidade e o impacto de uma apresentação que comemora os 40 anos da companhia de forma presencial. Na época da pandemia, a téssera Companhia de Dança da Universidade começou a desenvolver os conceitos acerca dos quatro cavaleiros do apocalipse. O balé chama-se Ponto Vermelho, que é o sinal enviado pelos céus que liberaram os quatro cavaleiros. Então, desde a época da pandemia, fazem um ano e meio, quase dois anos, estávamos trabalhando neste roteiro. Após a conclusão do processo coreográfico, estamos fazendo aqui em Antonina, no 32º Festival de Inverno, a pré-estreia nacional deste espetáculo. Nunca foi apresentada em lugar nenhum. Felizes por ter a oportunidade de ter plateia, de estarmos presenciais. E vamos ver qual é a posição do público em relação a este espetáculo. Mais tarde, o palco principal abriu alas ao samba, com a marcante estreia de Janine Matias com o show Devoção. Quando a reverência à ancestralidade se encontra com o samba, o resultado é a alegria da avenida. E o dia só poderia acabar com o fandango? Mais cedo, no armazém Macedo, o esquenta veio com o grupo Fandango Ará de Guaraqueçaba, que serviu para apresentar o resultado das oficinas de fandango que aconteceram no patronato do idoso de Antonina. A dona Margarida que o diga, para quem sequer conhecia o fandango, o resultado no tablado foi de cair o queixo. Eu gosto de dançar e o fandango é tranquilo. A gente não faz tanto esforço. E é divertido porque canta, pula, dança, pateia. Então é bem animado, isso é importante. Com os motores ligados e depois do esquenta, só restava mesmo terminar mais um dia do festival de inverno com o baile de fandango que lotou a Ademadam. Música 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 Música